E aí meus amores, tudo bem gente? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma semana realzona do meu cabelo cacheado Meu cabelo cacheado curto, né? Eu acho que eu falei pra vocês que eu ia trazer esse vídeo aqui no canal Então cá estou eu, estou feliz que eu consegui mostrar tudo certinho pra vocês O vídeo tá bem legal, eu amei E espero que vocês gostem também, vai ser tipo real mesmo Eu separei essa semana, gente, pra mostrar meu cabelo específico só nesse vídeo Porque como vocês sabem eu gravo muito conteúdo sobre cabelo Então nessa semana não vai ter tanto conteúdo assim Porque senão não ia ter o que mostrar nesse vídeo Então o vídeo tá bem legal, realzão mesmo, entendeu? Cheguei na academia, como é que tá o cabelo, mostrei tudo, dei after, enfim O vídeo tá muito legal, espero que vocês gostem, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like aí no vídeo Interage bastante aí nos comentários Que a gente tá, três vídeos aí essa semana E hoje eu tô postando em tempo real aí pra vocês, tá? Hoje é sábado E é isso, bora lá pro vídeo Porque o vídeo não começa com esse cabelo aqui bonitinho, não Enfim, acompanha aí que a rotina começa, né? Os dias aí eu comecei com sábado Então eu comecei mostrando no sábado passado E finalizei no sábado, hoje mesmo que vocês estão assistindo Bora lá, gente! Ó, gente, então hoje é isso Eu dei duas voltas na xuxinha pra não arregaçar, né? Porque é bem... Pra gente deixar o cabelo bem solto com essa xuxa Não é pra fazer penteado bem preso Então deixei as pontas livres Não dei aquela volta, sabe? Pra formar o coque Deixei o cabelo assim mesmo Então sábado assim, tá? E aí depois eu vou mostrando pra vocês o que é que eu vou fazer, né? Durante os outros dias Meus amores, domingo já E eu usei esses produtinhos aqui Gente, ignora isso aqui é esmalte, tá? É... Eu... Antes de dormir eu passei esse tônico de patauá da Natura Eu vou voltar a usar, né? Porque não tem resultado você usar uma vez e depois... Um mês depois usar de novo, né? Então eu vou usar, voltar a usar E esse produtinho aqui Que eu acabei que eu não mostrei pra vocês Eu recebi Na minha caixinha da beleza, né? Da Wallbox Depois eu mostro melhor pra vocês Mas é dessa marca aqui, gente De Exxanine Profissional mesmo É um serum... É um produto pra você fazer uma equitação Só que na etapa de hidratação Então é muito legal Olha só Hidratação intensa Reparação Aí eu apliquei no meu cabelo Dormi E hoje Aver meu cabelo com essa duplinha aqui Apenas essa duplinha Gente, não hidratei hoje, tá? Não é sempre que eu estou naquele pique De passar máscara, não Então usei a linha Hialurônico da L'Oreal Acabei de finalizar meu cabelo, tá? Ó, eu usei esse creme em gel Creme em gel, na verdade Da Soul Power para cabelos ondulados Que dá muito certo no meu cabelo cacheado Eu amo E tá acabando Gente, a maioria dos meus produtos estão acabando Né? E também eu quero... Pra eu poder renovar o produto, né? Tem que acabar, gente Não pode comprar muito assim Consumismo, não Enfim Aí eu usei esse creme aqui Que ele é maravilhoso E só pra dar um brilhozinho no cabelo O negócio Eu passei Peraí que não tá focando Ó, é um mousse Criador de cachos da Weed Care Era pra comprar um creme Comprei esse aqui Enfim, gente Eu tenho muitos produtos Eu tava pensando em gravar um vídeo pra vocês Falando sobre produtos... Eu esqueci o título Meu Deus do céu Eu sou maluca, viu? Enfim Eu queria gravar um vídeo Falando sobre Tipo, produtos favoritos Mas não é esse título Falando um pouquinho sobre os produtos mesmo Produtos que valem a pena comprar Porque no caso desse mousse, gente O efeito dele É o mesmo que eu tenho ali Um gel, sabe? É tipo isso Pra dar umas dicas De produtos pra vocês Se vocês quiserem E é basicamente isso, tá? E aí amanhã eu volto pra mostrar O day after pra vocês Gente, dia seguinte aqui, né? Segunda-feira E eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês O day after de ontem Que não rendeu day after nenhum E eu já sabia, gente Porque assim Quando eu não hidrato meu cabelo, né? Eu falei com vocês Só lavei com o rupo e condicionador Ele não fica No caso, meu cabelo não segura os cachos Peraí, deixa eu fechar Deixar a porta pro barulho, né? Então Quando eu não hidrato meu cabelo, né? Usa máscara Meus cachos, eles não ficam tão legais no outro dia Porque a maioria dos vídeos eu estou falando Gente, meu cabelo tá ressecado e tudo mais E quando o cabelo tá assim, né? Precisa de um tratamento E aí quando eu não trato dele, né? Não aplico máscara Ele não rende finalização Não rende day after, no caso Então O day after tá assim Eu prendi o cabelo Voltei pra academia hoje Então eu acordei e prendi Mas eu não estiquei tanto Vocês estão vendo que ainda tem, sabe? Um pouquinho definido E aí Eu vou fazer o penteado agora Que eu vou gravar um vídeo E aí eu lembrei de gravar pra vocês Tá? Então não teve day after hoje Amanhã eu vou lavar o cabelo E eu mostro pra vocês Eu vou tentar, gente Não gravar nenhum vídeo de cabelo essa semana Pelo menos lavando Pra mostrar aqui nesse vídeo de uma semana Com o meu cabelo, né? Penteado feito Agora eu vou gravar um vídeo A maquiagem Bem vibes Entendeu? Se vocês quiserem ver Me segue lá no Instagram Que é Arroba EuCaroline Com dois C Então Só eu colocar User Que aparece lá certinho E aí, gente Eu não durmo Não consigo dormir com dois Pompom Assim embaixo, né? Então Antes de dormir Eu tiro isso aqui tudo Né? Porque eu não consigo dormir Com isso aqui Aí eu faço um coque mais alto E tal Nada de touca de certinho Porque o cabelo tá bagunçado Então eu espero vocês amanhã Que provavelmente eu irei lavar o meu cabelo E aí eu mostro pra vocês Certinho Ah, meu Deus Toda vez eu esqueço que tem um cabelo aqui E boto atrás da orelha Oh, meu Deus Então, meus amores Logo após a lavar com shampoo Eu já vim com a máscara de hidratação, né? Que na verdade é de nutrição E fui massageando bem Desembaracei o cabelo Como eu sempre faço Nos vídeos de rotina capilagem Isso foi bem rápido aí Pra mostrar pra vocês mesmo Agora eu vou pegar um produto Para finalizar meu cabelo Gente Eu tô tentando Usar os produtinhos Produtinhos que já estão acabando, né? Pra liberar espaço aqui Eu não quero ser mais Tão acumuladora de produtos Assim Tá? E aqui, principalmente Nas hidratações Que estão vendo o volume É as das colene Mas as de tratamento profundo Que eu tenho Nem é tanto Muitas assim, sabe? Enfim Eu vou usar esse creme Vou usar esse aqui Que tem só Um restinho de nada E é um creme Que segura bem A minha finalização Meus cachos ficam brilhosos Bonitos E tem filtro UV, né? Então é mara Eu amo Vou usar ele E só Não vou usar mais nada Vou usar essa escovinha aqui Escova mágica E, gente Eu não tô conseguindo abaixar aqui Porque eu fiz academia, né? Eu vou pegar esse olhinho aqui Da São Paulo E vou Aliás, não Vou usar ele, não Vou Ai Vou usar esse Que é mais Molinho Da Natura Gente Bora lá Finalizar o cabelo Vou finalizar na sala E olha só O creme Tem bem pouco Deixa eu até ver A validade dele 2022 Porque eu tenho ele Já tem muito tempo E agora Que ele tá acabando É porque Olha a consistência Desse creme, gente Tem que tá com o cabelo Bem malhado Senão não dá certo Sabe? E eu peguei o óleo E esqueci de passar Que linda, viu? Deixa eu aplicar agora Aqui nessa mecha E, gente Eu espero que vocês Estejam gostando desse vídeo Tá? Porque Eu já tentei gravar Uma semana com o meu cabelo Várias vezes E no final do vídeo Eu não gosto Quando eu tô editando Eu não gosto Eu sinto que eu não mostrei Ou não era pra mostrar Tanto, sabe? Mas esse aqui Eu vou postar Tá? E vai sair sábado Então vocês vão assistir Meio que em tempo real Eu vou mostrar o cabelo No caso Até sábado mesmo Pra vocês É isso Eu vou finalizar rapidinho Aqui, gente Que não tem segredo E se vocês quiserem Mais um vídeo De finalização Porque eu já postei Um pra vocês Uma finalização Que dá Nutrição, né? Que trata do cabelo Já tem no canal Se vocês quiserem Se vocês quiserem A minha finalização Atualizada É só comentar aí embaixo Tá bom? Oi, gente Hoje é quarta-feira Né? E eu vou mostrar pra vocês O meu day after Eu acabei de chegar Eu acabei de chegar da academia E aí Eu tava presa Eu dormi com ele preso Assim Com essa mesma chuchinha Que tá aqui Aí eu só fiz meio Molhar um pouquinho Aqui assim Com a mão Não desmanchei cacho Nem nada Só prendi assim E fui, né? E aí agora eu vou soltar Pra mostrar pra vocês Olha só, gente Eu prendo com Essas squanches Aqui assim Que elas não amassam Os cachos São muito boas E olha só A diferença Meu cabelo tá bem mais definido Do que Segunda-feira No dia que eu lavei Eu falei pra vocês Que não durou nada A finalização, né? É porque quando eu não hidrato Também acontece isso Aí no caso Tá muito calor Mas geralmente Eu só tiro a chuchinha Chacoalho assim Um pouco E conforme vai passando o dia O cabelo vai descendo E aí não precisa fazer nada Porque eu não vou sair agora Vou sair pra igreja Só a noite E aí Que o cabelo vai descendo E eu não preciso fazer nada Né, gente? Só dei uma leve desmanchada Nesses aqui Aí depois eu conserto Mas é só isso Não vou fazer Gente, olha só Rapidinho aqui Pra mostrar pra vocês, né? Que eu tinha que mostrar Tudo que eu tô fazendo Meu cabelo essa semana E aí eu decidi gravar um vídeo Lá pro Instagram De penteados E aí eu precisava Estar apresentável Pro vídeo, né? Então eu fiz uma revitalização Do mesmo jeito Que eu falei pra vocês Só um pouquinho de água Não precisou de muito E o Levin da Sopal E, gente, esse produto Me surpreendeu muito É maravilhoso pra fazer Da IEFTA e tal E pra disfarçar, gente A franja, né? A parte da frente Do meu cabelo É o que mais bagunça Então eu prendi aqui, né? Dei aquela lambida Prendi aqui atrás As duas partes E o restante do cabelo Automaticamente já fica assim Bem definido e bonito A frente que parece Que tá bem mais bagunçado Então eu sempre faço Esse penteado E é isso Queria vir mostrar pra vocês Como o cabelo tá hoje Quando eu hidrato Meu cabelo Eu tenho o Day After Quando eu não hidrato Não adianta, gente Com vocês também é assim Comenta aí Que eu quero saber E é isso Agora Só amanhã Pra mostrar aqui pra vocês, tá? Olha só, gente Sexta-feira, né? Quinta-feira Eu não mostrei nada Porque eu passei O dia inteiro de coque Mas sextou Vou fazer um pré-shampoo Eu gosto de fazer Com essa máscara da Scala Ela é maravilhosa Tem um cheiro bom E usei esse mix De óleos da Soul Power Que ele também pode ser usado Pra uma equitação, né? Porque são óleos Vegetais E aí, gente Eu ia pra academia, né? Então meu cabelo tava horrível E eu não queria ficar Passar o pré-shampoo Deixar poucas horas Então eu fiquei com esse pré-shampoo Uma hora e meia Que foi o tempo que eu tava na academia Então eu passei Dei uma umidificada Só pra eu fazer o penteado Pra eu poder ir pra academia apresentável E já ir tratando o cabelo Então eu fiz esse coque mais baixo Que inclusive É um dos penteados que eu amo fazer, né? Com cabelo limpo E foi basicamente isso, gente Olha só Cheguei na academia, gente Vou lavar meu cabelo Com esse shampoo Head & Shouldings Que hoje é de limpeza profunda, né? Ele remove a oleosidade excessiva da raiz E vou usar essa máscara hidronutritiva Que já tem resenha aqui no canal Deu aplicando ela e falando um pouquinho mais Mas ela é ótima, né, gente? Eu amei Vou usar pela terceira vez agora Como hidratação mesmo Mas ela é os dois Muito boa É basicamente isso Vou aplicar um condicionador Que tá ali no box mesmo E é só isso Gente, olha só Terminei de lavar o cabelo, tá? Hoje o tempo tá chuvoso Bastante chuva mesmo E aí eu não sei se o cabelo vai ficar bom Mas eu fiz o pré-pull, né? Então eu tinha que lavar Tava sujo mesmo O cabelo ficou bem macio Porque aquela máscara Ela é perfeita E olha só, gente Agora é 11h30 Porque eu fui pra academia Um pouco tarde, né? Então eu vou ali preparar meu almoço Vou deixar o cabelo aqui assim Depois eu vou escolher um produtinho ali Pra finalizar E é basicamente isso hoje, né? Sexta-feira E aí eu acho que domingo Eu vou conseguir gravar Homes comigo pro culto pra vocês E talvez eu lave meu cabelo no domingo Então eu não vou fazer lá Aquelas coisas, não Meus amores Olha só O cabelo já tá aqui bem finalizado Já são praticamente 3h da tarde E tá chovendo assim Caindo um toro, gente Tá muito forte a chuva, tá? Até molhando aqui a sala Fechei tudo Por isso que vocês não tão ouvindo barulho E também acho que no apartamento Não dá pra ouvir muito, né? Enfim, tá chovendo muito Então meu cabelo não vai secar, né? Basicamente não vai secar Eu vou pra igreja à noite Mas se secar, né? Daqui que eu chegue lá e tal Vai ficar bem úmido ainda E com bastante frizz Por conta da chuva mesmo Gente, eu vou mostrar pra vocês Como é que tá o tempo Gente, eu vou mostrar pra vocês O tempo Olha isso Os aros de obra, sei lá de que, né? Como sempre Mas olha a cor do céu Agora deu uma enchiada Mas eu recomendo que vai chover muito ainda Meu cabelo que lute Mas meu cabelo tá tão brilhoso, gente Aquela máscara Da Widge Care É uma super recomendação pra vocês Quem quiser assistir o vídeo Hoje eu falo só dessa máscara Tem o vídeo aqui no canal Só vocês darem uma procurada Tá? E é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês Amanhã Que o vídeo vai ser postado, né? Sábado Em tempo real Então eu vou mostrar o DFT pra vocês Como é que o cabelo vai ficar Depois dessa chuva Desse tempo aí Depois de hoje Amanhã eu apareço Pra finalizar o vídeo com vocês Né? Num sábado E vocês vão assistir no sábado mesmo E é isso Ah, gente Olha aqui Chegou hoje Eu tava almoçando Essa caixa aqui Grande Eu nem abri ainda É o kit Esse daqui foi o que eu comprei Eu falei pra vocês, né? Pro nosso quadro novo aqui do canal Uma marca Uma rotina capilar E aí Eu falei que tô com dois kits à espera, né? Um que eu comprei E o outro uma marca me enviou Esse aqui foi o que eu comprei Uma marca que eu... Não, eu já usei Já usei creme de pentear Comentem aí embaixo Qual kit vocês acham que é, tá? E não é Soul Power Eu tô de olho Que vocês estão comentando muito Pra eu trazer Soul Power Mas calma, gente Em algum outro vídeo eu explico melhor Sobre isso Mas não é Soul Power Comenta aí embaixo qual marca Vocês acham que é Eu vou abrir aqui Pra ver se veio tudo certinho Mas não vou mostrar Não vou dar spoiler, não Só acompanha o canal Que eu vou trazer vídeo Testando essa linha Mas eu vou aguardar um pouco Pra não ficar muito vídeo De rotina capilar, né? Por isso que nesse vídeo aqui Da uma semana comigo Eu não mostrei detalhadamente Porque eu já faço Um vídeo de rotina capilar Aqui com vocês Testando produtinhos E é isso, gente Deixa eu mostrar o cabelo aqui De costa Que vocês estão amando O 360, né? Do meu cabelo Ó E pronto, gente Mostrei o cabelo pra vocês Deve estar lindo, né? Atrás Porque tá molhado Eu dei bastante atenção Nas mechas Pra definir bem E é isso Aguardo vocês amanhã Vou fazer a introdução Nesse vídeo Então a roupinha vai estar igual Aí do começo Beijos E até amanhã Gente Sábado Aqui com vocês Tá? Ignorem minha cara De maluca Como sempre, né? Mas Mas é porque eu acordei mais cedo Chegou entregador Chegou coisa aqui também De cabelo Pra poder gravar vídeo Pra vocês É uma coisa bem legal E aí eu acordei cedo Fui no mercado Fiz o babó de camarão Eu mostrei num vlog Pra vocês E aí eu tô aqui, né? Bem dona de casa mesmo Tirei a roupa de sair E vou aparecer assim Ainda com vocês Pra poder encerrar Esse vídeo, né? Hoje é sábado Vou postar hoje Em tempo real Como eu falei pra vocês E como vocês estão vendo, né? Meu cabelo Não ficou legal Tava tão lindo ontem, né, gente? Um olhadinho e tal Fui pro culto de noite Mas o cabelo Não secou totalmente Como eu esperava Deu bastante frizz E aí eu falei Com vocês Não acordei cedo Hoje tinha que ir no mercado E eu ia fazer Uma revitalização Bem simples, gente Eu uso Deixa eu pegar aqui o produto Pera aí Tá Ó Eu uso, gente Apenas esse produto E eu falei pra vocês Num vídeo que eu comprei Ai, um levinho Comprei errado Eu achei muito bom Você tem que borrifar a água Aplica ele Dessa nova linha aqui Da Soul Power E eu amei Eu sempre estou revitalizando O meu cabelo com esse Então eu molho um pouquinho E vou meio que Amassando assim Mas não ficou legal Aí eu fiz o coque, né? Tá aqui no coque E pra finalizar ontem, né? Que vocês viram o resultado Eu ia ficar maravilhoso Se o tempo tivesse melhor Eu usei esses produtinhos aqui Esse creme da Monange Que tá acabando Que bom É que dá pra ver O produto E usei junto com esse gel aqui Que também tá acabando, gente Ó, rapidinho Nem uso tanto E é basicamente isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês viram aí Que o cabelo da blogger Não é aquela perfeição, né? Eu sempre tento ser bem Transparente com vocês E às vezes E às vezes a gente fica com a impressão De que blogueira Não sou eu, né? Outras, né? Blogueiras influenciadoras Cacheadas Ficam o tempo todo Perfeitas Com o cabelo super definido E bonito Mas não Cabelo cachado É difícil de cuidar Ele tem vida própria Entendeu? Não é Ah, eu quero que meu cabelo Fique lindo hoje Ah, ele não quer Ele não fica, gente Então eu espero que eu tenha Mostrado a real aqui pra vocês Eu não fico o tempo todo De cabelo solto Até porque Meu cabelo, gente Só consigo usar ele No mesmo dia Né? Que eu lavo Ele seca Fica lindo E às vezes No outro dia Como no vídeo aí, né? No dia da semana Eu mostrei pra vocês No outro dia Eu consegui revitalizar Tal Fiz o penteadozinho E consegui usar o cabelo Mas tem finalizações Que não Não dá certo Só fica bonito No mesmo dia Como deu pra vocês perceberem Aí no decorrer do vídeo Tá? Então bem realzão mesmo Aqui pra vocês Comenta aí embaixo Gente, eu sou de dificuldade Com o cabelo cacheado Eu quero gravar um vídeo Bem legal pra vocês Falando sobre transição E big shop Se vocês concordam Comenta aí Eu vou explicar Além desses temas Falar ao todo O cabelo cacheado, né? E é isso, gente Super beijo Bom sábado pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? E não esquece de interagir Comenta bastante E aguardo nos próximos vlogs Que Tô pensando aqui Que eu vou dar Dois presentinhos Pra engajadas Do mês Tá? Pra quem não tá entendendo Nada Tem que ser inscrito No canal Comentar bastante E É isso Eu vou explicando Nos vlogs Então é muito importante Acompanhar os vlogs E tals Beijo, gente E tchau 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 Tchau